Música Pessoal, depois de muito andar, chegamos né Bruno? Chegamos, cansado, mas chegamos, valeu a pena Que aí Mike? Foi difícil, nos perdemos na trilha, mas conseguimos achar o caminho e chegamos A vista é maravilhosa Que aí Leandro? E aí, irmão? Gostando daqui, tá bonito? Já tô, bem E aqui o Jardel, grande amigo Jardel E o seu tipo, mas vale a pena Seu irmão vai adorar isso aqui né? Meu irmão vai, meu irmão faz o carrapelo também Vou ver se eu vou te trazer ele aqui, ele vai gostar Beleza, e lá na água tá a bibi, olha Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza